E depois de apresentarem a Miss Marvel como a primeira mutante da Marvel Studios, agora é hora do Homem-Aranha do Tom Holland em Homem-Aranha 4 ser apresentado aos X-Men. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e já pensou que sensacional seria? A gente tá lá no cinema assistindo Homem-Aranha 4 e do nada X-Men. Olha só que que é isso aí! Meu Deus, que loucura! Tá chegando perto porque a Miss Marvel é a primeira mutante do MCU. Eu sinceramente acho que a Wanda também é uma mutante. Porque em WandaVision mostrou uma cena lá de quando ela era criança, que ela acabou utilizando parte dos seus poderes. Muito antes dos experimentos que ela acabou sendo submetida pela Hydra. E naquela fase que a Wanda tava lá, é total característica também dela ser mutante. Porque é nessa fase que começam a surgir os poderes dos mutantes. Na adolescência, um pouquinho antes ali, quando tá surgindo ali a adolescência, é quando começam a surgir realmente os poderes mutantes. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O pessoal que tá sempre aqui no Podgeeks, tá sempre assistindo os nossos vídeos. Faz tempo. Hoje eu voltei com um cenário um pouco mais antigo, mostrando aqui a parte de trás do cenário e tal, sem o LED. E eu quero saber a tua opinião. É melhor assim? Ou com LED? Assim? Então, comenta aqui embaixo. Mas se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, e quer saber todas as informações sobre o MCU, todos os vazamentos, absolutamente tudo que tá surgindo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, pra saber todas as informações, porque vai ter muita coisa surgindo aí nos próximos meses, pode ter certeza. Porque o Moth Culture, que tá vazando muita coisa, veio com essa bomba aí. E diz assim, Rumor, Homem-Aranha de Tom Holland conhecerá a mutante ruiva Firestar, que aqui no Brasil é conhecido como Flama, na próxima trilogia. Ela se tornará um interesse amoroso, e apresentará Peter Parker ao mundo dos X-Men. A Flama, essa personagem aí, ela surgiu naquela animação lá dos anos 80, Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que era o Homem-Aranha, a Flama e o Homem de Gelo. Homem de Gelo e Flama. O grande detalhe que chama muito a atenção, é que a Flama era muito parecida com a Mary Jane, era basicamente uma cópia dela. E depois a Flama acabou aparecendo nos quadrinhos, como uma mutante. E isso faz muito sentido, né? Porque a MJ, né, que seria a Mary Jane, na verdade, ela já existe e tal, então não faz sentido colocar outra Mary Jane. Então coloca a Flama lá, e faz toda essa ligação com os X-Men. Porque esse fato dela ser uma mutante, faz toda a ligação entre o Homem-Aranha e os próprios X-Men. Imagina só que sensacional o Homem-Aranha encontrando o Professor Xavier. O Professor Xavier não encontrando a Wanda, tá no lucro, né? A gente já sabe porquê. E quem disse que isso é problema meu? Mas deixa aqui a tua opinião. Será que o Homem-Aranha vai realmente encontrar com os X-Men no seu futuro filme? Comenta aqui embaixo. Mas então tá, pessoal, vou deixar aqui na tela uma playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre o nosso Cabeça de Teia, os X-Men e o futuro do MCU. Até mais!